Olha só, a vovó está dormindo e eu vou ter que escapar dessa velha aqui que não para de dormir. Será que ela é rápida com esse andador? Não sei, a gente vai descobrir agora. Começando, eu não vou jogar no modo difícil, mas se vocês quiserem que eu jogue no modo difícil, deixa aqui nos comentários. Vamos começar no modo fácil, porque essa velha é complicada. A gente já está aqui na casa dela e olha só, aqui tem um quadro e se a gente for muito bem no jogo, a gente fica aqui nesse quadro, tá? E aqui também tem os outros jogadores, tudo bem. Vamos começar, parece que aqui seria meu quarto, né? O quarto que a vovó preparou para mim. Mas a vovó é malvada, vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa porta. Já estou vendo um negócio ali, parece que é tipo de um elevador. Eu acho que isso aqui é o assento da vovó. Ela é muito velha, ela não vai conseguir subir essa escada, então ela deve subir por aqui. Vamos vir para cá primeiro? Eu não sei o que tem aqui, essa porta aqui está fechada. Será que a gente vai ter que pegar um martelo para tirar esses pregos? Não sei. Ah! Tem uma porta com cadeado aqui. Ah, aqui ó, encontre os biscoitos de vovó, da vovó, né? E aqui tem a loja, a gente pode comprar algumas coisinhas depois, tá? Primeiro vamos tentar procurar então essa chave e os biscoitos da vovó. Deve estar aqui embaixo, né? Mas onde será que está aquela velha? Não sei, velho, não faço ideia. Então ó, já deixa o like, se inscreve no canal, porque eu quero escapar dessa casa assombrada. Aqui também está fechado. Eu acho que essa velha é psicopata, hein? Espera aí. Será que está aqui? Ah, tem uma porta aqui, ó. Beleza. Pera aí. Onde que eu estou? Parece que eu estou no meio do nada, olha isso, a janela. Parece que não tem nada aqui. Dá para ver a geladeira? Não, eu queria pegar aqui alguma coisinha. Onde será que está esses biscoitos? Onde é que está os biscoitos? Dê-me os biscoitos de volta. Ela falou... Ai, 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 ai. Nossa, ela é muito rápida. Eu nunca vi uma velha tão rápida assim. Onde estão as minhas chaves? A chave está aqui, a chave está aqui. Chave ática. Peguei a chave. Ah não, vovó. Calma, vovó. Eu te devolvo depois, beleza? Eu te devolvo depois os doces. Os cookies. Ela é muito rápida. Nossa, ela está cansando. Nossa, ela sentou aqui. Pera, eu acho que depois eu vou ver se eu faço esse jogo no modo difícil, hein? Uhul, vovó, tudo bem? Ela dormiu? Dê-me os cookies. Mentira que ela me viu. Ah, que susto. Eu achei que ela ia subir aqui. Nossa, tem espinho aqui embaixo. Parece que tem armadilhas, olha. A vovó fez. Ai. Nossa, a madeira quebrou. Será que quebra também? Não sei, eu não vou arriscar não. Tem um manequim aqui parado. Tem umas caixas. Será que tem alguma coisa aqui? O que será que eu tenho que fazer agora? Tem muito espinho aqui embaixo. Vou ter que escalar tudo isso aqui por causa dessa vovó. Calma, vovó. Vou te devolver o doce. Ai. Nossa, quase que eu caí aqui nos espinhos. Aí eu ia de base, hein? Eu ia perder tudo. Agora vamos escalar aqui essa escada. Tem mais um manequim aqui. Eu não sei para que servem esses manequim. Deixa aqui nos comentários, porque tem uns dois manequim já, hein? Que a gente encontrou. Onde que eu tenho que ir agora? Ah, eu tenho que escalar isso aqui, ó. Vai ter que subir nessa madeira. Será que ela quebra? Quebra não. Tá bom. Vamos escalar essa parte. E a vovó tá muito brava, hein? Ai. Tá bom. Consegui. Olha a janela aqui. Tá quebrada, hein? Tem uma teia de aranha aqui. Vamos quebrar aqui. Ah, não. Era para abrir só. Beleza. Isso aqui tá parecendo um celeiro. Eu acho que isso aqui é um celeiro em que a gente tá. Tem umas armadilhas, tá vendo? Esse espinho aqui embaixo. Será que dá para me pegar isso aqui, ó? Deixa eu ver se dá para pegar. Não, não dá para pegar. Eu achei que dava para pegar para bater na vovó. Beleza. Vamos tentar não encostar nos espinhos aqui. As armadilhas. A gente tem que ir para o outro lado. Já tem mais um manequim, velho. Esse jogo tem segredo. E eu não sei qual que são os segredos desse jogo. Então, se você souber, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer para vocês, beleza? Tem uma moita aqui para a gente se esconder. Aqui é a janela, mas parece que não tem nada aqui fora. Dentro... Para onde que eu tenho que ir agora? Ah, tem uma escada aqui, ó. Subi. Nossa, mais armadilha da vovó. Não pode ficar nesses arames carpa... Ai. Quase. Beleza. Por enquanto, tá tranquilo. Nossa, quase que eu caí agora. Tá. Consegui. E agora? Vou ter que me jogar daqui. Por que está tudo escuro aqui? É, eu estou com medo de pular aqui agora. Eu não sei para onde que eu vou. Se eu vou para cá... Ah, eu vou pular, vai. A Bela está aqui? Cadê ela? Eu estou escutando barulho. Ah, não. Não, 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 não. Não, não, não. Cadê ela? O Brownie está vindo para me pegar. Mentira, que ela vai me pegar de novo. Não, não pegou. Ah, tá, tá. Aqui, aqui, aqui. Ah, não. Acho que é aqui, ó. A gente caiu dentro de um túmulo. Ele tem uma caveira aqui no chão. Olha só, tem uma caveira, tem um rosto aqui, ó. Tá vendo? Aluquice. Tem mais espinho, tem vela. É, provavelmente coisa boa não tem nesse túmulo, não. A gente cair aqui vai ter outros monstros, acredito eu. Nossa, a casa da vovó é muito assombrada. É, eu nunca vi um túmulo. A gente entrou dentro de um túmulo. Vocês viram, né? A gente caiu desse buraco aqui, ó. A vovó está dormindo lá em cima. Como pode, dentro de um túmulo, ter um lugar grandioso? Desse aqui. Olha só. Muito grande, parece um castelo, tá vendo? A gente tem que escalar agora esses castelos. E o meu objetivo é fugir da casa da Granny, né? Da vovó. Vovó maluca. Aqui dentro desses barris não tem nada, né? Não tem nada aqui dentro. Vamos subir aqui nessa parte agora. Pra onde que vai me levar isso aqui? Nossa. É, pra onde que tá me levando isso aí? Nossa ideia. Tá. Provavelmente vai ter... A vovó vai tá aqui de novo. Será? Espero que não. Não, não tá aqui não. Tá bem, peraí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Não. Eu quero explorar o mapa todinho. Pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa misteriosa no jogo da casa da vovó. Nossa, que escada longa, hein? As pernas já... Nossa, é muito longe isso aqui. Olha o tanto, velho. Se fosse eu na vida real aqui, eu já tinha cansado no meio do caminho. Com certeza. Beleza, entramos aqui. Tem mais caveiras. Tá vendo, ó? Ah, parece que é uma família aqui, ó. Se vocês olharem, ó. Parece que é o mãe. A mãe, né? O pai. Filho. Porque essa cabeça aqui tá menor, ó. Tá vendo? Acho que são uma família. Que tá morta aqui também, ó. Tá vendo? Nossa, tem muita caveira. Isso. Ai. Véi. Eu peguei a cabeça da caveira. Tão vendo? Olha isso. Eu não sei. Não faz sentido nenhum isso aqui, velho. Nossa, tem espinho aqui embaixo. Pular. Ai, consegui. Tá bom. Beleza. Opa. O que que tem aqui? Véi, tô com medo de encontrar. Por que tá escuro? Isso. Nossa, tem umas crianças atrás de mim aqui. Como assim? Vai fora. Ai. Que susto. Vocês viram? Véi, são... Aquilo era uma criança zumbi? Será que era dessas caveiras? Que susto, velho. Eu caí. Eu caí sem querer. Eu queria pegar a caveira ali. Peraí, eu vou pegar de novo. Vamos pegar aqui a caveirinha. Nossa, faz um barulho. Muito medo. Muito medo. Vamos lá, vamos lá. Vocês viram que tem criança zumbi. Provavelmente eu vou ter que escapar delas. Dá pra me desviar delas? São muito rápidas. Peraí. Tô vendo? Ah, meu Deus. Tá vindo ali. Nossa. A Beth e a feia estão vindo atrás de mim. Ah, tô encurralado. Não, não. Consegui. Nossa, velho. Vocês viram? A gente vai ter que apelar. Eu vou ter que apelar. Não tô aguentando mais. Não tô aguentando mais. Me desculpe, galera. Vou comprar um jetpack. Eu não sei se o jetpack vai me ajudar, né? Mas eu vou tentar. Eu não sei. Eu não sei o que eu faço aqui. Não aguento mais. Então eu vou aproveitar pra comprar um jetpack. É bom que vocês vão saber se funciona ou não o jetpack nesse jogo, né? Eu tô em cima. Ah, ele me pega ainda. Eu tenho que ficar bem em cima, velho. As crianças estão vindo atrás de mim aqui. Sobe, senão vai me pegar. Onde fica esse caminho? Peraí. Aqui não é. Velho, é muito confuso isso aqui. Será que é aqui? Tem criança aqui. Tem criança aqui. Tenho que ir por cima. Tá. Velho, eu tô perdido aqui. Tô preso. Ai. Quase que a criança me pega aqui. Ah, não tô vindo atrás de mim, não? Vou sair daqui. Eu não tô conseguindo sair daqui. Tem um buraco aqui, ó. Boa. Ai. Ah, ela... Peraí. Elas estão paradas, ó. Tá vendo? O jetpack e as crianças não vêm atrás, ó. Coisa doida. Eu não sabia disso. Não dá pra me achar. Só não posso encostar nelas, né? Velho, onde fica esse caminho? Ó, tem mais uma criança aqui. Tem outra aqui. Essa aqui é a mesma, né? Que eu vi. Não posso encostar nelas, eu acho. Se eu encostar nelas, será que eu morro? Ah, eu não morro. Dá pra encostar nas crianças. Elas não me pegam. Oh. Elas acordaram. Será que ela me pega? É, eu não entendi. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar outra coisa aqui. Eu não tô conseguindo sair dessa parte. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Vamos ver. Eu não sei o que que é isso. Pera aí. Será que se eu comprar uma arma, eu consigo matar as crianças? Na verdade, elas já estão mortas, né? Mas eu vou tentar matar elas com essa arma aqui, ó. Pera aí. Vamos lá. Vamos comprar. Eu vou testar tudo, velho. Vamos fazer esse teste aqui. Vamos ver se vai funcionar. Não funciona não. Não funciona não. Não mata as crianças não, velho. Ih, tô preso. Tô preso. Nossa, velho. Nossa, quase que me pega. Nossa. Toda hora eu venho pra esse lugar aqui. Eu não sei onde fica o caminho. Nossa, o zumbi tá vindo ali atrás de mim. Será que é aqui? Não. Ai, 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 ai. Tem mais crianças. Cadê as outras crianças? Ai. Pera aí. Eu não sei onde tá o caminho. Sinceramente. Vocês devem estar me falando. Nossa, que cara lerdo. Ele não consegue fugir. Eu não sei, velho. Eu não sei se o jogo tá bugado. Mas eu não tô conseguindo achar o caminho. Eu tô andando tudo aqui. Tão vendo? Ó, vou vir pra cá. Eu não sei se eu tô andando sempre no mesmo lugar, né? Ai, ai, ai. As crianças parecem que tá lenta. Sei lá. Achei. Nossa, tava aqui o tempo todo. Nossa, merece muito like. Merece muito like. Eu vou aproveitar que eu comprei essa arma. Eu vou tentar atirar na vovó. Será que eu consigo? Eu não sei. Eu vou tentar atirar na vovó, velho. Acho que ela vai aparecer por aqui. Apareceu. Cadê a vovó? Cadê a vovó? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Oxi. Ah, tá aqui. Não funciona. Não funciona. Eu achei que... Devolve meus cookies back. Devolve meus cookies. Onde que eu tenho que ir agora? Ai, vovó, calma. É a Granny. É a Granny. Nossa, ela é muito rápida. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Ai, ai, ai. O que? Vou tentar atirar nela, pra ver se acorda ela. Que susto. Ela me pegou. Ela me pegou. Onde que eu tô? Ah, tá. Eu achei que tinha voltado. Cadê a vovó? Ah, ela sumiu. Não sei pra onde que ela foi. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui fugindo da vovó. Eu fiquei um bom tempo nas crianças, né? Vocês viram. Onde será que eu tenho que ir agora? Ah, eu acho que é pra cá, ó. Ai, quase que eu caio. Tá, beleza. Vamos lá. Véi, tá complicado, hein? Ai, quase. Tem espinho aqui embaixo, eu não posso cair. E aqui, aqui. Beleza. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Ah, ufa. Passei. Ih, não é. Tem que subir as escadas mesmo. A arma não funciona com a vovó. Poxa, que isso? Tem dois carrinhos aqui. Poxa. Ah, eu vou ter que fazer uma corrida? Que da hora. Olha o quadro do vovô ali. Vamos lá, vamos lá. Nossa, que difícil. Nossa. Não cai, não. Ai. Quase que eu caio ali. Véi, que jogo maluco. Opa, aqui vai tomar cuidado. Eu caio aqui, volta tudo. Aí, lascou. Consegui, consegui. Boa. Consegui. Ganhei um emblema. Tudo bem. Vamos abrir agora essa porta. Será que a vovó vai aparecer mais uma vez? Ai. Que isso? Nossa, saiu do nada. Veio uma bola gigante aqui, véi. Ai, ai, ai. Eu acho que é a bola que a vovó faz com a linha de costura, né? Olha lá. Tá descendo, ó. Desceu uma verde agora. Que doideira, véi. Que jogo da hora. Gostei demais desse jogo, hein, por enquanto. E agora? O que vai acontecer? Tem uma bazuca ali. Ih, provavelmente a gente vai fazer um boss aqui, hein? Provavelmente é um boss. É isso mesmo. Não, bossa. O que eu tenho que fazer aqui? É isso mesmo. É isso mesmo. A vossa está vindo para atirar aqui. Ah, eu tenho que atirar nas vovó. A vossa está vindo. Eu coloco minha cabeça. Vossa, você. Dá-me os coquinhos. Dá-me os coquinhos. A vossa está vindo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá vindo muita... Muita véia. Eu coloco minha cabeça. Que mentira, véi. Ela me pegou? Como assim, véi? Bora. Apertei o shift aqui sem querer. Nossa, véi. A vovó me pegou do nada. Eu acho que... Vou ficar aqui no meio. Nossa, a vovó está cansada, véi. Nossa, véi. Sai, sai. Matei. Matei a vovó. Matei a vovó. Consegui, véi. Nossa, eu achei que eu ia perder de novo. Vamos subir aqui, ó. Parece que a gente conseguiu, hein. Será que a gente conseguiu zerar o jogo? Ah, sala dos vencedores. Conseguimos. Boa, conseguimos. Que da hora. Hoje estou comendo aqui um cookie. Eu estou enchendo, olha só. Eu estou ficando gordo. Eu fiquei um pouquinho mais gordo. Olha só, dá para usar o berry. Olha que da hora. O berry peidorreiro. Que da hora. Morpys, poderes e... Ah, legal. Olha que legal, véi. Esse jogo está muito bom. Eu gostei demais. Mesmo perdendo várias vezes para as crianças malucas lá, véi. Mas deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Se vocês quiserem, eu trago aqui o modo difícil desse jogo da vovó, tá bom? Então, aproveita para assistir esse vídeo que está aparecendo aqui em cima para vocês, porque ele está muito top. Tchau.